E esse é o grande objeto do curso Abatares da Cura, é dar, devolver a cada um a sua parte de responsabilidade no despertar da humanidade. A você curar as tuas feridas e curar o teu karma, você está colaborando pra limpar o karma coletivo. E a elevação da frequência do planeta, obviamente. Obviamente. Você limpando o karma coletivo, então as formas, pensamentos, elas vão sendo transmutadas, e aí a energia, a frequência, ela aumenta. E o que eles mostraram é que em volta da Terra a gente tem uma crosta de formas, pensamentos, criadas desde o início dos tempos e que agora a humanidade inteira tem que se esforçar pra poder transmutar essas formas, pensamentos, pra poder permitir que as frequências mais altas elas penetrem. E tem um número, assim, que precisa ter uma concentração de pessoas que cheguem a esse ponto, né? Eles dizem do 144 mil, eles dizem daquele nível, assim, que bastaria na verdade um milhão de pessoas despertas, né? Pra poder fazer isso. Uma massa. A realidade é que uma pessoa desperta, ela vale por um milhão de pessoas não despertas, né? A gente poderia dizer. E assim, à medida que você vai se despertando, você vai terminando o teu karma pessoal, você também vai sendo se capacitando também a transmutar o karma da tua família, o karma do teu país, o karma coletivo, né? E dessa forma ir trabalhando cada vez mais nessa limpeza. E aí, você fala num ponto que é bem interessante, às vezes as pessoas, elas têm essa sintonização. se a gente for observar a questão arquetípica, né? A questão da egrégora. Por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Ele tem a linha de trabalho de Bezerra de Menezes, lá são vários médicos que respondem àquele arquétipo, que estão ali autorizados a trabalharem naquela vibração. Então, em vários lugares, você pode, em vários centros, vão ter ali, ah, o doutor Bezerra tá aqui, mas tá ali, mas tá ali, mas tá ali. Existe um agrupamento de seres que estão autorizados ali. E aí, você falou do Chico, se em vida, ele já estava fazendo tanto, e se já estava sendo programado que Emmanuel iria estar aqui como já está, né? E Chico iria conduzi-lo, ou seja, ele não precisou de muito tempo, porque o Emmanuel provavelmente deve estar já sendo conduzido, já é um rapaz aí de, acho que é uns, pelo cálculo, uns 24 anos, né, Mihael? Idade do Mihael, eu, né? Então, provavelmente, já está em seu exercício, já está sendo trabalhado, né? Então, por que esperar 200 anos se ele já estava tão mais lá do que cá, né? Esses seres, eles nem precisam a parte de descanso, eles já são despertos, né? Eles fazem até a morte consciente, não tem isso. Mahasamadhi, né? É, Mahasamadhi. É que uma das coisas que eu descrevo, um capítulo do meu livro O Fim do Karma é o processo da morte consciente do Lama. É, e assim, aqui no Ocidente, aqui, as pessoas não, hoje em dia, claro, está mais aberto, né? A gente conversa sobre isso, mas no Oriente, né? Os mestres, eles praticam isso há muito tempo, né? Até na autobiografia de um yogi, ele cita, né, o processo, ele mesmo, o Yogananda mesmo, disse, opa, já estou indo, né? Ele também, ele praticamente morreu dando palestra, né? Ele estava ali, falou tchau, gente, tchau. Pessoal, vou desencarnar e a gente se ver logo, né? Quer mandar uma aí? Deixa eu pegar aqui da lista que eu escrevi. Desculpa, cortei. O Mihaly, não, imagina, daqui a pouco a gente lê mais comentários. Enquanto ela procura aqui, essas raças que você falou, existem algumas que elas são bastante demonizadas aí dentro do cenário, né? E assim, a gente conversa com, aqui no podcast, tanto que faz tempo que a gente está tentando conversar, Faz mais de um ano que a gente conversou a primeira vez para marcar, finalmente deu certo. Algumas pessoas, elas olham para, por exemplo, aqueles seres greys, né? Como seres ruins, seres do mal. Outras pessoas relatam que são seres amorosos e que trabalham também na cura. E você que citou que existem algumas raças, aparecem esses seres para você também? Sim, aparecem. Que são ditos, que são alvos de preconceito. Assim, eu sempre pergunto... Dragões aparecem, né? É, preconceito, né? Que as pessoas têm. Dragões também, mas mesmo, são raças como a raça humana. Na raça humana, não é todo mundo mal, não é todo mundo bom. É a mesma coisa, né? Então, existem sim essas raças que às vezes se dividiram, que estão cada um assim, às vezes em ciclos, em outros planetas, né? Em outras dimensões que podem ter um pouco essas características, né? Pode ter... Existem raças de dragões do bem e outros de dragões do, entre aspas, na não-luz. mas não é... Não é absoluto, né? Porque ele é dragão, porque ele é desse dessa energia. É como os seres humanos, tá? É uma questão também de escolha, né? De cada um. Da própria consciência, né? De trabalho com a energia dos dragões para levar as casas. É uma energia muito forte. Então, é assim, nós saímos lá do útero do universo vestido com uma dessa... com uma vestimenta, então, né? Que seja dragão, que seja siriano, que seja humano ou de outro tipo de configuração. É como uma roupagem que nos permite, dentro dessa roupagem, passar várias experiências da consciência universal possível. Mas nenhuma delas consegue ter todas as experiências. Então, a gente passa por todas. As experiências são infinitas, né? Então, mesmo na experiência, não importa qual desses ciclos que existe, todos eles, eles vão nos seus extremos. Extremos da destruição até extremos da construção para a gente se tornar criadores divinos dentro de cada vibração. Então, você imagina que você chega num nível... Isso está me vindo agora, mas assim, você chega num nível de desenvolvimento que você está nessa dimensão e nessa dimensão você se torna um criador de várias órbites e de várias situações nessa dimensão. Aí, de repente, você está num outro ciclo, você está numa outra dimensão, chegou a um nível de consciência plena numa outra dimensão, você vai trabalhar nessa dimensão, criador dessa dimensão, sabe? Ou então, lá de cima, você cria aqui embaixo, você vai trabalhar, você só consegue criar aquilo que você já tem domínio, né? Você não vai criar algo que você não tem domínio nenhum. Então, você pode estar lá em cima e criando também mundos aqui embaixo em outras dimensões. Então, é tão extensa, é tão infinito isso, sabe? E a gente fica aqui olhando um grãozinho de areia querendo descrever um deserto e a gente não vai conseguir fazer isso. É, tipo aquela cena do Mib, né? Que vai pegando a bolinha, vai colocando ali, tem um ser com uma bolinha de gude com o nosso planeta num saquinho que ele está brincando e esse ser está num outro planeta que é alvo de um universo gigantesco, né? Essa figura do... Me lembra os Elohim, né? Que são co-criadores, que são, às vezes, responsáveis por codificações e tudo mais. ...do todo. Conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com o tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamentos de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição no recado que está aqui, Tarô, Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.